Comemoração pelos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No discurso, o presidente destaca que a nova Previdência vai respeitar as características das Forças Armadas. E pelas sedes sociais, o presidente fala sobre a importância de aprovar as novas regras para aposentadorias. A operação da Polícia Rodoviária Federal registra queda no número de mortes e acidentes nas estradas federais durante o feriado. Imposto de renda começa o prazo para entrega das declarações e a gente mostra o que pode ser deduzido e como prestar as contas ao leal. E a Fundação Nacional do Índio começa a expedição para tentar contato com um grupo isolado no Amazonas. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 7 de março de 2019. Os 211 anos do corpo de fuzileiros navais foram comemorados no Rio de Janeiro com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No discurso, o presidente falou que a proposta da nova Previdência vai respeitar as características de cada braço das Forças Armadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou no início da manhã na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Ele participou da comemoração dos 211 anos de criação do corpo de fuzileiros navais. Durante o evento, foram distribuídas as medalhas do mérito anfíbio para os destaques em suas atividades. O cabo Gilmário Lima, escolhido o fuzileiro padrão de 2018, recebeu do presidente um diploma comemorativo. No fim da cerimônia, Jair Bolsonaro discursou e agradeceu por estar vivo. Ele disse que tem a missão de valorizar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eu quero a vocês, conversando, ouvindo, debatendo, em especial por sua mesa de defesa, uma retaguarda jurídica para que vocês possam bem exercer o seu trabalho, em especial nas missões extraordinárias da tropa. O que eu quero aos senhores é sacrifício também. Entraremos, sim, numa nova Previdência, que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos as especificidades de cada força. Temos um ministério formado de pessoas técnicas, pessoas comprometidas com o futuro do Brasil, que nos ajudam a conduzir essa grande nação. O que eu mais quero para o Brasil é integrá-la ao primeiro mundo de fato, de modo que, com as nossas riquezas e com o povo maravilhoso que temos ao nosso lado, colocá-la no lugar de destaque que ela merece no mundo. O presidente Jair Bolsonaro fez há pouco uma transmissão ao vivo por uma rede social e falou sobre temas como reforma da Previdência e relações exteriores. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniele Popov tem os detalhes. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele destacou vários assuntos ao lado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros. Ele trouxe temas que são dúvidas dos cidadãos e também anunciou as próximas viagens que vai fazer já agora, no mês de março. Sobre a nova Previdência, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da aprovação dessa reforma, mas afirmou que o parlamento é soberano para fazer as alterações que forem necessárias. Lembrando que a reforma já foi entregue lá ao Congresso Nacional. O presidente também reforçou o combate, o foco no combate a privilégios. Vamos ouvi-lo. Nessa nova proposta, uma nova Previdência, está ali, em primeiro lugar, combate a privilégios. O parlamentar vai se aposentar com o teto do INSS, em torno de R$ 5.800,00. Assim, as demais categorias. Então, foi nesse sentido o nosso pronunciamento lá. E nós, não é porque eu quero, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência. Afinal de contas, ela está mais do que deficitária. E nós não queremos que, no futuro, o Brasil se transforme numa Grécia, onde chegou o seu fundo do poço na questão econômica. E nós pretendemos, sim, aprovar essa reforma que está lá. Se bem que o parlamento é soberano para fazer qualquer possível alteração. Só esperamos que ela não seja muito desidratada para que atinja realmente o seu objetivo e sobe recursos para nós investirmos em emprego, em segurança, em saúde, em educação. É isso que nós pretendemos com a nova reforma da Previdência. E sabemos que desagrada algumas pessoas, sim, mas vamos combater os privilégios e vamos postar ao Brasil o rumo do crescimento. Viagens internacionais serão três agora em março. Primeiro para os Estados Unidos, depois Israel e Chile. Bolsonaro falou sobre o que espera desses encontros. Nesse mês de março, nós faremos três visitas oficiais a outros países. Estados Unidos, Israel e Chile. Obviamente, vamos trazer algo de concreto nessas visitas. Não só Itamaraty, nem como os ministérios interessados nessa viagem, estão intimando as propostas, possíveis acordos e parcerias que teremos com esses países. Então, a viagem, no meu entender, será bastante proveitosa para o nosso Brasil. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele encerrou, né, essas lives, como são chamadas, essas transmissões ao vivo, dizendo, explicando que vai fazer todas as quintas-feiras, a partir de agora, essas transmissões para essa conversa com o cidadão e que serão marcadas para as seis e meia da tarde. Esse será o padrão dessas transmissões ao vivo. Ele disse ainda que isso vai acontecer mesmo em viagens, que é o caso agora de março, que ele tem essas viagens internacionais, e que ele vai dar um jeito de falar, seja onde estiver, com o cidadão a partir de seis e meia da tarde. Tanto ele, quanto algum outro membro da equipe, do ministério, algum ministro, o presidente destacou que não só ele vai trazer essas informações e tirar dúvidas dos cidadãos, mas também os ministros da equipe de governo. Alessandra, volto com você. Muito obrigada, Daniele, pelas informações e vamos acompanhar, então, essas transmissões do presidente. E ainda sobre a nova previdência, como destacou hoje o presidente Jair Bolsonaro, o principal objetivo do governo é combater privilégios. Para isso, o texto propõe igualar os critérios de aposentadorias para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Uma reforma que acaba com as diferenças entre os servidores e todos os outros trabalhadores brasileiros. A nova previdência prevê que os funcionários que ingressaram no setor público depois da reforma se aposentarão seguindo as mesmas regras do regime geral. Haverá um período de transição para quem ainda está na ativa. No primeiro ano, os servidores poderão se aposentar quando o tempo de contribuição e de serviço somarem 96 pontos. A partir daí, haverá um acréscimo de um ponto a cada ano. Ao final da transição, o sistema prevê que os servidores públicos se aposentarão com a mesma idade mínima que o regime geral. 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos. E os futuros servidores terão que cumprir um tempo mínimo de 10 anos no serviço público e de 5 anos no mesmo cargo. Quem quiser receber um benefício acima do teto, hoje estabelecido em R$ 5.839,45, terá de contribuir com o sistema complementar. Fazer com que os servidores públicos, que hoje têm regras muito diferenciadas e muito mais favoráveis, eles convirjam para as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada. Essa regra vai ser a mesma daqui para frente para todos os trabalhadores. Você vai receber pela média do que você contribuiu e não pelo último salário que você recebeu quando era ativo. Pelas regras em vigor, funcionários que ingressaram no serviço público antes de 2003 contribuem com 11% do salário e se aposentam com salário integral. Servidores contratados depois desse período se aposentam com 80% de seus maiores salários. O regime diferenciado acaba criando uma grande distorção. Os funcionários públicos são responsáveis por apenas 13% do rombo da Previdência. Em 2018, foi de R$ 266 bilhões, mas geram um déficit individual de R$ 61.429. O valor é mais de sete vezes maior que o observado para cada um dos trabalhadores brasileiros que seguem o regime geral. R$ 8.053. As propostas vão no sentido de tentar reduzir esses privilégios e convergir as regras do sistema geral e do sistema público. O número de acidentes e mortes nas estradas federais durante o Carnaval caiu em relação ao ano passado. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou há pouco o balanço da Operação Carnaval 2019, realizada em todo o Brasil, entre os dias 1º a 6 de março. E caiu o número de acidentes e mortes nas estradas. De acordo com a PRF, foram 1.157 acidentes contra 1.518 no ano passado. Queda de 24%. Em relação aos acidentes fatais, a PRF registrou queda de 19%. Foram 83 óbitos contra 103 no Carnaval de 2018. Por outro lado, aumentou o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. Foram 1.959 autuações contra 1.629 no ano anterior. Mais cedo, eu entrevistei o porta-voz da PRF, Anderson Pods. Ele falou que mesmo com a queda no número de acidentes e mortes, é preciso mudar a consciência dos motoristas. Vamos acompanhar. Muita gente ainda não percebeu a importância do papel delas na construção de um trânsito seguro e continuam dirigindo embriagados, continuam dirigindo acima da velocidade, não utilizam os equipamentos de segurança e não percebem que fazendo isso, elas estão contribuindo para aumentar a violência no trânsito. Então, todo o trabalho que é feito, ele é feito de forma preventiva para tentar evitar que isso aconteça, mas também para fazer com que a lei se cumpra. O porta-voz também destacou o aumento no número de multas pela falta do uso do cinto de segurança. Mais de 5.200 autuações, 13% a mais do que no ano passado. Vamos ver. O cinto de segurança, assim como o uso da cadeirinha, do capacete, ele é preocupante porque essas condutas, né, deixar de usar o cinto, deixar de usar a cadeirinha ou o capacete, ele não causa um acidente. Mas quando o acidente acontece, isso faz com que o acidente seja muito mais grave. Normalmente as lesões resultantes desse acidente são lesões mais graves ou até mesmo a morte. Então, essa é uma preocupação muito forte da PRF. A lei da fiscalização, a PRF também realizou ações educativas. Mais de 21.200 pessoas participaram de vídeos e palestras de conscientização em todo o país. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo. Pelas informações, um bom trabalho para você. A BR-163, no sentido norte rumo a porto de Miritituba e Santarém, no Pará, foi liberada hoje para passagens de caminhões e carretas carregadas. Ontem foi liberado o tráfego dos veículos que retornavam rumo a Mato Grosso. Equipes do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal e do Exército estão no local para segurar a manutenção do trânsito. A situação na BR-163, no estado do Pará, está voltando a se normalizar. Por causa das fortes chuvas, o tráfego da rodovia nos trechos entre Moraes de Almeida e Novo Progresso ficou prejudicada. Ontem, o sentido sul, que vai do Pará ao Mato Grosso, foi desbloqueado. Hoje, foi liberado o fluxo de caminhões no sentido norte, em direção ao porto de Miritituba e Santarém. O ministro da Infraestrutura acompanha de perto os trabalhos de recuperação da rodovia no Pará. A avaliação é muito positiva, a gente vê que a operação está funcionando. Hoje não foi necessário fazer mais bloqueios, então o tráfego estava liberado ontem no sentido sul, que hoje foi liberado no sentido norte. Nós já conseguimos liberar quase mil carretas, com condição de trafegabilidade, com condição de segurança. Então, a gente pôde atestar que os serviços de manutenção da via foram feitos, a via está suportando o tráfego, então aquela manutenção corretiva que era necessária em função do alto carregamento, em função do alto índice de chuvas e do fato de não haver pavimentação, ela funcionou, então a rodovia está segurando. Foi acertada a decisão de ter parado o trânsito lá atrás para fazer essa manutenção e hoje a gente já teve condição de permitir que o fluxo seguisse. As obras dos pontos críticos da BR-163 estão em ritmo acelerado desde a semana passada e a previsão é que sejam concluídas até o final deste ano. E para assegurar que não ocorram congestionamentos de veículos em pontos críticos da estrada, foi publicada a portaria que restringe o trânsito e define bloqueios de veículos até o fim do mês de abril. No estado de Mato Grosso serão estabelecidos dois pontos de bloqueio nos municípios de Nova Santa Helena e Guarantã do Norte. No estado do Pará será um ponto no município de Novo Progresso. Os horários e os locais paralisados serão definidos pela Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Exército. E serão levadas em consideração as condições climáticas, de trafegabilidade da via, o risco de acidentes de trânsito e a extensão dos congestionamentos de veículos. O presidente Jair Bolsonaro tem muito carinho pela categoria dos caminhoneiros, sabe da relevância, da importância dessa categoria para o Brasil, para a geração de riqueza. E a categoria vai ser tratada com muito carinho. Nós vamos desenvolver uma série de políticas que têm por objetivo melhorar a condição de vida, a condição de trabalho dessa categoria importante. Isso envolve não só a provisão da infraestrutura, a construção de melhores estradas, a manutenção de estradas, mas também o incentivo a cooperativas, as compras coletivas, a eliminação de intermediários, tudo aquilo que possa, no final das contas, aumentar a renda do caminhoneiro. Segundo o DENIT, a liberação das carretas alternadamente, em sentido único, será feita por meio de pare-siga. E o tempo de parada terá variação conforme o fluxo dos veículos em cada sentido. Essa situação vai permanecer até que seja restabelecido o tráfego da via. Após o pedido de apoio feito pelo governador do Pará, Hélder Barbalho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado por 90 dias. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. A Força Nacional vai para o Estado do Pará. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, os agentes vão atuar na região metropolitana da capital Belém, em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense. E nas atividades e nos serviços essenciais, a preservação da ordem pública e segurança de pessoas e do patrimônio. O pedido de reforço no Estado foi feito pelo governador Hélder Barbalho. A Força Nacional fica no Pará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Já no Ceará, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária continua nas atividades e serviços de vigilância e custódia de presos. A atuação no Estado foi prorrogada por mais 45 dias. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado. A Força Nacional deixou o Ceará no dia 1º de março. Os agentes desembarcaram no Estado no início de janeiro, por causa de uma onda de violência na região metropolitana da capital Fortaleza. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, começou no último domingo uma expedição para tentar se aproximar de um grupo de índios isolados na terra indígena Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. A equipe da FUNAI reúne cerca de 30 pessoas e conta também com o apoio de soldados do Exército, policiais federais e militares, além de representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Segundo o Marco Aurélio Milken, coordenador da Política de Proteção e Localização de Índios Isolados da FUNAI, a operação vem sendo planejada há mais de um ano. E o objetivo principal é evitar conflitos entre duas etnias, os corubos e os matis. Parte dos corubos ainda vive em isolamento na selva amazônica e é esse grupo que a expedição quer alcançar. A tentativa de aproximação foi requisitada pelos matis. Confrontos entre as duas etnias já provocaram inúmeras mortes desde 2014, de acordo com a FUNAI. Para facilitar a aproximação, a operação também conta com a ajuda de índios que têm familiares isolados. Além da aproximação com essas etnias, a Polícia Federal, o Exército e a Polícia Militar do Amazonas farão bloqueios em rios da região durante a expedição. A ação busca barrar e investigar quadrilhas profissionais de infratores ambientais que pescam tartarugas e pirarucus dentro do território indígena. O Vale do Javari tem, segundo a FUNAI, a maior concentração de povos isolados do mundo, com 16 dos 107 registros de grupos não contatados na Amazônia brasileira. De Brasília, Gabriela Noronha. Começou o prazo para acertar as contas com o Leão e, de acordo com a Receita Federal, hoje já foram recebidas mais de 490 mil declarações. A expectativa é de que 30 milhões e meio de contribuintes prestem contas até o fim do prazo, no dia 30 de abril. Há 32 anos, Eduarda acerta as contas com o Leão. Ele conta que não gosta de deixar para a última hora e já está com tudo pronto. Sem muito estresse, né? Porque o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. E a gente fazendo logo no início, a gente já fica livre. Os contribuintes que receberam mais de 28 mil 559 reais e 70 centavos no ano passado têm até o dia 30 de abril para acertar as contas com o Leão. Também é obrigado a apresentar a declaração quem trabalha no campo e teve receita bruta superior a 142 mil 798 reais e 50 centavos em 2018. Para quem ainda nem se deu conta dos prazos, a dica é se organizar o quanto antes. Todos os rendimentos assalariados, rendimentos de aluguel, rendimentos de previdência, saque, aplicações, os extratos bancários, todas as despesas que eu tive durante o ano, despesas médicas, psicólogos, fonodiólogos, dentista. Geralmente também a gente orienta uma partinha do ano, porque eu esqueço, O contribuinte tem à disposição três formas para declarar o imposto de renda. Por meio do programa para computador, usando o aplicativo para tablets e smartphones, ou acessando o serviço Meu Imposto de Renda, diretamente no site da Receita Federal na internet. Neste caso, é preciso ter certificado digital. Não é mais necessário baixar um programa à parte para fazer a transmissão da declaração. A função já está embutida no sistema. A novidade deste ano é que passou a ser obrigatório informar o CPF dos dependentes. Podem ser deduzidos gastos com saúde, como consultas e exames, e com mensalidades escolares, por exemplo. E é preciso ter cuidado, porque nem todo gasto com formação é dedutível. Inglês, pode? Não pode. Academia, pode? Não. Então, assim, esportes. Às vezes eu tenho aquela creche, ou aquele espaço recreativo, e eu quero considerar que isso é escola. Não é. Espaço recreativo não é instrução. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues 30 milhões e meio de declarações. Quem perder o prazo está sujeito à multa de, no mínimo, 165 reais e 74 centavos. As restituições começam a ser pagas em junho, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Já quem tem imposto a pagar, pode doar até 6% do valor devido para projetos sociais ou esportivos. Luciano declara imposto de renda há 10 anos. Está tão íntimo do assunto que até já faz as declarações de amigos e familiares. Você entendendo um pouquinho ali, ou seja, preenchimento das rendas, do que você contribuiu, eu acho que não é muito complicado não, acho que é bem tranquilo. Geralmente eu não tenho problema não. Eu faço o meu e de algumas pessoas também, de minha mãe, meu tio e um amigo também. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau.